Live sempre correndo, o resgate da história do atletismo brasileiro, o melhor programa de atletismo das tardes de domingo. Todos os domingos, Antônio Colucci e Tchau Moreira resgatam grandes importantes nomes da história do atletismo brasileiro. Neste domingo 28 de maio de 2023, a partir das 16 horas e 30 minutos, no programa 129 do resgate da história do atletismo brasileiro, receberemos uma lenda do atletismo brasileiro. Uma das primeiras damas a brilhar nas pistas do Brasil e do mundo. Vamos conhecer a história de Conceição Aparecida Jeremias, campeã pan-americana e recordista sul-americana do Epitáculo, recorde esse que durou 25 anos. Participou de três Jogos Olímpicos, Moscou, Los Angeles e Seul. 11 Jogos Sul-americanos e nunca parou de competir. São muitas medalhas, troféus, troféus, títulos e histórias. Partiu para o atletismo master, onde mais de dez vezes foi campeã mundial em diversas modalidades. Nascida em Campinas, no interior de São Paulo, cidade que representou e onde continuou passando seu aprendizado para jovens e sempre carregando a bandeira do Brasil. Para saber mais, prestigiar e participar ao vivo, acesse os canais Sempre Correndo no YouTube e no Facebook, ou no YouTube da Contra Relógio, youtube.com barra Sempre Correndo, facebook.com barra Sempre Correndo, youtube.com revista Contra Relógio. Não esqueça de se inscrever nos canais. Domingo, a partir das quatro e meia da tarde Com Antônio Colucci Tião Moreira, Conceição Jeremias Participe ao vivo Para apoiar o programa, mande e-mail ou faça um pix para e-mail chave pix Resgate do atletismo br arroba gmail ponto com Curta, compartilhe, comente, inscreva-se nos canais Comente e-mail chaveis Comente e-mail chaveis Comente e-mail chaveis